Música Os mais diferenciais que a gente acredita que o leiteiro, na viabilidade do leiteiro da pecuária tropical é a sua adaptação, a sua capacidade de conviver muito bem, sem estresse, com a posição de proteína da beta-caseína 2 um animal extremamente produtivo, saudável, através da sua rusticidade, da sua adaptabilidade, da sua condição do melhoramento que se fez no leiteiro no Brasil, na parte do sistema mamário, na parte de produtividade tudo isso agrega, tanto na raça pura, quanto nos cruzamentos Música Essa longevidade ajuda, na medida que o custo de produção de um animal para ele chegar até o ponto de primeira lactação, ou seja, um ponto onde ele está retornando aquele investimento Ele pode ser diluído ao longo de mais crias, de mais lactações, diluindo esse custo inicial e tornando o animal mais eficiente e a condição de retorno financeiro maior para a propriedade Você aliando ela com a fertilidade e com a produção dos animais, você vai diluir o custo inicial de criação até ela chegar no primeiro quarto. Com certeza a genética faz a diferença e ela junto com a sanidade, junto com o manejo, junto com a alimentação com outros itens que são extremamente importantes dentro da pecuária leiteira ela é um dos itens que também faz a diferença Música A Santa Silvânia se preocupa hoje muito com a produção de leite A nível comercial dos leiteiros, é uma produção feita a pasto com suplementação buscando trazer ao produto leite uma qualidade, uma condição de nutrição diferenciada Música Nós temos vários touros na CRV Lagoa uma parceria de muito sucesso com a Santa Silvânia O Dom T. Silvânia, que é um touro que foi terceiro colocado no ranking geral quando saiu a sua prova Contribui muito na parte do sistema mamário, na parte de temperamento dos seus filhos, de suas filhas Temos também o Garrido, que é um filho da nata como modelo O Milionário, que é um touro, filho do teatro com a Comenda, que foi grande campeã nacional Todos eles com provas, com características e pedigrees de alta eficiência de alta condição de colaborar com a pecuária leiteira nacional Essa parceria fez com que a produtividade e a evolução genética fosse, ano a ano, sempre crescente Isso dá uma confiabilidade muito grande no uso desses reprodutores no uso da genética dos leiteiros para poder evoluir toda a produção brasileira Música Música